Graças a Deus! Como vai você? Tudo bem? Eu sou a pastora Gleise Oliveira, estou aqui com muita alegria para deixar uma mensagem ao seu coração. Nós aqui da Bahia, representantes desse grande movimento, Mulheres que Vencem. Diz a palavra de Deus lá em Filipenses, capítulo 2, verso 5, que nossas atitudes devem ser as mesmas de Cristo. Expectativas irrealistas podem rapidamente roubar a sua paz. A verdadeira paz, a real, é só em Deus. Ele é perfeito em todos os seus feitos. Em nenhum momento nós conseguimos transferir perfeição ou obter perfeição de alguém. Nós estamos em construção constante. Mulheres, vamos viver uma vida simples. Jesus nos ensina isso. Você quer aprender mais a viver na simplicidade de Deus? Entre no site www.mulheresquevencem.com.br Ali você irá encontrar mensagens, vídeos e palavras que edificam seu coração. Essa vida com Cristo faz com que você viva mais simples, sem tanta ansiedade, em busca de algo que você talvez nunca encontre. O único e verdadeiro amor está em Jesus. Olha, participe. Participe conosco desse grande movimento de mulheres que vencem, mulheres intercessoras, mulheres que oram. Vem para Jesus, vem participar conosco. Muito obrigada e que Deus abençoe. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto